Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Olha aqui, Johnny, novamente. Tô com um novo vídeo. E hoje eu vou responder uma tag. Já tem um pouquinho de tempo que eu não respondo uma tag. E essa tag é... Que blind foi esse? Da querida Cláudia Porto. A Cláudia, ela é uma youtuber novata. O canal dela ainda é pequeno. Então vamos dar uma força pra ela. Vou colocar na descrição do vídeo o link do canal da Cláudia. Vale super a pena passar lá. Fui tag guiado por três youtubers que eu curto pra caramba. Que foi a Soraya Martins, a Fernanda Grilo e o Luiz Jordão. Vou colocar na descrição do vídeo o link do canal deles. Passe lá no canal deles porque vale muito a pena também. Vou responder essa tag. Que blind foi esse? Eu tô até aqui com as perguntas. Tá bom? Vou ler pra vocês. E antes de responder essa tag, eu já vou falar pra vocês o que é blind. Quando você fala que é comprar um perfume no blind. Ou dar blind em um perfume. Isso significa que você vai comprar o perfume sem testá-lo antes. Entendeu? Então isso é dar blind. É comprar sem sentir ele. Isso daí é algo que eu, Johnny, particularmente não curto e não indico pras pessoas. Porém, tem gente que ama fazer isso. Confesso que às vezes eu faço. Raramente. Raramente eu faço. Em último caso. Eu não recomendo, mas quem gosta de fazer, pode fazer. Mas é o que eu digo pra todo mundo. Se você der blind em um perfume, a responsabilidade é totalmente sua. Não é de ninguém. Então, se você for dar blind em algum perfume, assuma a responsabilidade. Ok? E antes de começar a responder essa tag de 7 perguntas, vocês que já gostam de vídeos de perfumes, deixam um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. Vocês que amam perfumes, inscrevam-se porque é de graça. Tenho certeza que vocês vão gostar. Cliquem no sininho pra receber as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba Johnny Togneri, sabe tudo que vai acontecer aqui no nosso canal. Porque tudo que vai acontecer aqui, primeiro passa por lá. Então, bora responder essa tag, gente. Vamos lá. A primeira pergunta é... Qual foi o seu primeiro blind? Bom, o meu primeiro blind foi desse perfume aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Flair do Mal, do Jean Paul Gaultier. Eu tava colecionando esses corpinhos, esses frascos do Jean Paul Gaultier. E muita gente tinha falado que esse perfume aqui era um perfume meio difícil de se agradar. E eu até descobri o termo blind com esse perfume aqui. O povo não dê blind nesse perfume e tal. Só que na época, eu tava querendo colecionar. Falei, bom, eu vou me arriscar, vou comprar. Se eu não gostar, fica na coleção mesmo. Porque quando eu comecei a pensar em colecionar Jean Paul Gaultier, eu fui numa loja de shopping, que fica até longe mesmo da minha cidade, e não encontrei esse perfume. Então, eu falei, ah, vai no blind mesmo, então tá de boa. Fui, e por incrível que pareça, adorei o perfume. Então, tá aqui, esse perfume é descontinuado. Gente, eu não sei quem está vendendo esse perfume atualmente, não, tá? Então, tá aqui o Flair do Mal, da Jean Paul Gaultier. E ele é um perfume masculino, tá bom, gente? Mas eu não vejo problema nenhum em uma mulher usá-lo. A segunda pergunta é... Qual foi o blind de maior decepção? O meu blind de maior decepção foi do Lid, da Guerlain. É um Lain Stunt, da Guerlain ou Extreme. Eu confesso que eu esperava muito desse perfume. Porque em 2014, mais ou menos, o povo falava desse perfume, parecia que estava tendo um ataque cardíaco. O povo faltava gritar, berrar, parecia que estava tendo orgasmo quando falava o nome desse perfume. Falei, cara, vou adquiri-lo. Na época, eu não tinha conhecimento em decãs. E toda vez que eu ia tentar conhecer um perfume, eu tinha que ir numa cidade que não é vizinha. Eu ia numa loja lá. Então, era complicado conhecer uns perfumes. E eu não sabia, como eu disse, dos decãs. Pra quem não sabe o que é decã, decã é isso aqui, ó. É tipo uma amostra de perfume. A pessoa, o vendedor de decã, ele pega um perfume original e borrifa aqui dentro. Esse aqui é até da minha amiga Laís lá. Vou colocar até na descrição do vídeo o contato dela. Vocês que não têm uma loja perto da casa de vocês e vocês não querem comprar perfumes no blind, igual eu não gosto de comprar. Então, adquiram decãs, porque vale super a pena. Perfume original, fracionado, a granel. E, gente, os outros vendedores com os quais eu adquiri esses perfumes aqui também, vocês podem adquirir. Vou colocar na descrição do vídeo, tá? E esses vendedores vendem perfumes originais. Então, voltando aqui ao assunto. Eu não conhecia decã, acabei comprando esse perfume sem testá-lo antes e tal. E não foi o que eu esperava. Me arrependia amargamente. Não gostei. Dei chance pra aquele perfume várias vezes, até que eu resolvi desapegar. Então, foi o lead da Guerlain. A próxima pergunta é qual foi o blind mais certeiro? Bom, eu tive vários blinds certeiros, mas pra mim um blind que foi muito certeiro foi um da Chanel. Eu queria, na época, ter um perfume da Chanel. Como eu falei, não conhecia decãs na época. Nessa loja desse shopping, não tinha praticamente perfumes da Chanel masculino. E tava meio que difícil de se encontrar. Então, eu resolvi dar um blind nesse aqui, ó. O Allium Edition Blanche, que é a versão Eau de Toilette Concentré. Ele saiu de linha, tá? É uma versão muito parecida com a Eau de Parfum, que é fabricada hoje. Só que esse perfume é mais cremoso. E como eu gosto dessa coisa de limão, bergamota, coisas do tipo, esse perfume pra mim foi um blind muito certeiro na época. Eu fiquei muito feliz com a compra desse perfume. E já tem até resenha dele no canal, tá? Vocês podem adquirir esse perfume com o Maicon Vigarani, com a Dani Galego. E eles vendem perfumes originais muito bacana. A quarta pergunta é... Qual perfume da sua coleção que você não indicaria dar um blind? Bom, gente. Eu não indico blind pra ninguém, tá? De nenhum perfume mesmo. Agora, um perfume que eu não indico blind nenhum é esse aqui, o Alaia. Tá? Do Azedine Alaia, o Alaia Paris. Esse Alaia é o de parfum tradicional. Esse perfume aqui, eu testei ele no shopping, inclusive numa dessas lojas que eu vou. E na época eu não curti, foi até indicação de um inscrito. Aí passou um tempo e o Ítalo Pereira tava falando muito bem desse perfume. Eu adquiri um decan com a Laís, do decanteria da La. Como eu falei, tá na descrição do vídeo o contato dela. E eu comecei a desenvolver um relacionamento com esse perfume, porque ele tem muita nota de couro. E eu comecei a gostar de perfume de couro. E esse perfume aqui, cara, foi algo que eu amei ter dado uma chance pra ele. Usei praticamente o decan inteiro, quase até o final, só não foi até o final, porque minha mãe derrubou no chão e quebrou. Inclusive, eu tô usando esse perfume nesse momento. E é um perfume muito bom, em minha opinião, ok? A quinta pergunta é qual perfume que é um perfume coringa e você considera que vale a pena dar um blind? Olha, gente, como eu falei, eu não indico ninguém dar blind em nenhum perfume. Porém, um perfume que muitas pessoas dão blind e acabam gostando é esse aqui. É um perfume bem coringa, unissex, que é o famoso CK1 da Calvin Klein. Inclusive, tem resenha desse perfume no meu canal. É um perfume que vale super a pena conhecer. A sexta pergunta é qual foi o último perfume que você deu um blind? Valeu a pena ou não? O último perfume que eu dei um blind foi esse aqui, o Silhouette do Christian Siriano. Esse perfume aqui, ele é feminino, igual o Alaia. Porém, o Alaia é bem unissex e esse perfume também eu acho bem unissex. Também tem vídeo desse perfume, até adquiri com a Sabrina do MAC Decans. Gente, dei blind nesse perfume. Não me arrependo, gostei muito. Na época, eu queria ter testado ele antes, porém, não foi possível. Hoje, a Sabrina do MAC Decans vende esse perfume e vende decando esse perfume também. Então, quem quiser sentir o cheiro dele, procura com ela que vale super a pena. Esse perfume aqui eu curti muito porque é muita fava tonka e eu achei ele bem unissex. Então, está aqui o Silhouette do Christian Siriano e em breve vai ter resenha do Silhouette em Bloom. Tá bom, gente? Gente, e a sétima e última pergunta é você se considera o louco do blind? Não. Como eu falei, gente, eu odeio dar blind porque tem gente que fala assim, ah, eu amo dar blind porque eu compro o perfume, fico esperando e quando chega eu deslapro o perfume e sinto o perfume pela primeira vez. muita gente adora essa emoção. Eu não gosto dessa emoção. Eu prefiro pegar e ir numa loja, ver aquele perfume e falar, ah, vou conhecer esse perfume agora. Ou adquirir um Decans e falar, vou conhecer agora. Eu gosto de sentir a emoção de borrifar o perfume pela primeira vez na pele e gostar e depois ficar doido para comprar o perfume e ficar esperando. Por exemplo, eu testei um novo Invictus Aqua 2018 e gamei. Amei, eu estou aqui doido logo para adquirir um. Então eu prefiro sentir essa emoção da espera, daquilo que eu comprei, que eu já conheço, que eu gosto. Eu gosto disso. Então eu não sou o louco do blind, pelo contrário. Eu não gosto da blind. Dou blind, raramente. Raramente eu dou blind. E gente, para ser honesto, eu não curto da blind. Mas tem gente que gosta, eu acho que todo mundo é livre para fazer o que quer. Então essa foi a tag. Mas tem um pedido aqui de indicar quatro amigos para responder essa tag. Olha, eu acho que todo mundo já respondeu essa tag, mas eu vou tagar o Júnior Barreiros, a Catinha Santos, os meninos do Ei Alex e também a Angélica Martins para responder essa tag. Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, clica em gostei. Quem quiser compartilhar, compartilhe. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!